Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego E o texto que também juntou no bom, a explosão do momento Trazendo novidades com as melhores músicas pra você, pra você Um salto na balada, a balada começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, 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 ai se eu te pe Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein Ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego